E como é que está a mobilização para a paralisação da enfermagem no dia 10 de março? Olá, amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News! Gente, vocês já notaram aí que o cenário está um pouco diferente, na verdade eu não estou em casa, eu estou no Rio de Janeiro e eu esqueci de trazer uma iluminação, na verdade a iluminação que eu trouxe não está muito apropriada, e eu esqueci de trazer o conector do microfone, então até amanhã o som pode estar um pouquinho diferente, mas eu espero que não interfira muito. Bom, vamos lá, amanhã, no dia 10 de março, existe aí uma mobilização da enfermagem para reivindicar o pagamento, a publicação da medida provisória do piso salarial da enfermagem, né? Daqui a pouquinho nós vamos ver um vídeo que o pessoal, as representantes lá do Fórum Nacional de Enfermagem acabaram de lançar, tá? E nesse vídeo elas falam que os atos vão acontecer no Brasil inteiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Paraíba vai acontecer greve mesmo, por tempo indeterminado, em alguns outros estados, como por exemplo São Paulo, paralisação de 24 horas, e em alguns outros estados de 12 horas, tá? Quem que define isso, se vai fazer greve, se vai fazer paralisação, são os sindicatos, tá? Na verdade, tem que ser feita uma assembleia, tem cada sindicato, tem que fazer essa votação, né? Para decidir se vai fazer greve, quanto tempo que vai durar, se vai fazer só uma paralisação, onde que vai ser, etc e tal. Bom, o outro assunto do dia, que nós ficamos sabendo hoje, né? Que o ministro da STF, o Barroso, ele esteve internado, passou por uma cirurgia e aconteceu uma complicação, depois eu trago mais informações sobre essa cirurgia e o que que realmente aconteceu e que ele ficou em observação durante algum período aí em uma unidade de terapia intensiva, né? E aí, como a vida da volta, a pessoa que está responsável por liberar o piso da enfermagem está sendo cuidado por quem? Pela enfermagem. Bom, voltando lá ao assunto da greve. Amanhã, então, a mobilização está forte e vão acontecer atos no Brasil inteiro. Vamos ver agora um filme, um vídeo lá do pessoal do Fórum Nacional da Enfermagem e eles dão uma informação importante também sobre a medida provisória. Parece que vai começar, a casa iniciadora vai ser o Senado. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse vídeo aí. Nós estamos aqui, estou eu e a Irene. Olá, Fórum da Enfermagem, encerrando semana de atividade de luta pela implementação do piso. É isso aí, a gente está em busca da edição da medida provisória. A gente sabe que tem a possibilidade de acontecer audiência pública na próxima semana, só que depende da instalação das câmaras aqui em Brasília mesmo, né? Pela Câmara não vai poder acontecer, vai ter que ser aqui pelo Senado. Por isso que a gente está aqui, os corredores do Senado, a gente acabou de sair lá do gabinete da senadora Elisiane Gama, né? Que vai contribuir aí com a nossa audiência pública. E as mobilizações em Brasília. De qualquer maneira, se não tiver audiência pública, vai ter mobilização. E a greve, gente, tem que ser votada em cada sindicato. Amanhã começa a greve no Rio de Janeiro e Pernambuco. E aí vocês têm que acompanhar as assembleias de vocês para poder ver se vai ser votada a greve ou não. E a gente vai seguir com força, como é que o colega está dizendo aqui. A gente não vai se calar. Amanhã, olha, o colega está dizendo aqui, o Marcos diz aqui, Pernambuco vai parar e vai ter greve. Rio de Janeiro também, né? E Sirene, né? É isso aí, o Rio de Janeiro mobilizado, Pernambuco mobilizado. Outros estados com mobilização de 12 horas, mas que podem chamar a assembleia a qualquer tempo, porque os sindicatos, eles são autônomos, para chamar a greve, para deliberar junto com a categoria. Então, um grande movimento para a enfermagem nessa reta final, para a gente garantir o piso no contra-cheque o quanto antes. E é isso, gente. Vamos continuar a pressão. A gente tem que pressionar o ministro Rui Costa. Hashtag Rui Costa libera a medida provisória para o Lula editar. Não dá mais para a enfermagem esperar. A enfermagem já esperou muito. Agora é cobrar o Rui Costa que realmente a medida provisória possa sair da mesa dele e ir para a mesa do Lula assinar. Agora não dá mais para esperar. A enfermagem tem pressa. E ir sem piso, sem enfermagem. Pernambuco, a partir das zero horas de hoje. Rio de Janeiro também. Muitos aprovaram aí 24 horas de paralisação, como os estaduais de São Paulo. Muitos 12 horas de paralisação. Ato no Brasil inteiro vai acontecer. Então, não dá mais para esperar. O ministro Rui Costa precisa saber que a enfermagem brasileira merece muito mais do que aplausos. Merece valorização. E valorização se dá através de piso salarial digno. Então, vamos seguir juntos, gente. Pernambuco e Rio de Janeiro. Vocês sabem que eu sou diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro. Amanhã nós estaremos na rua também, junto com Pernambuco e junto com todo o Brasil, para que a gente possa verdadeiramente garantir o piso salarial digno no contra-chefe. Até já. Amanhã a gente fala novamente com você, né, Sirene? É isso aí. Amanhã a luta persegue, persiste. E nós vamos estar novamente amanhã nas ruas, defendendo o nosso piso. Hashtag Rui Costa libera a medida provisória. É isso aí, gente. Hashtag Rui Costa libera a medida provisória já. Vamos lá.